Pressão gigante que vem de fora pra dentro do Corinthians pela demissão do Ramon Dias. E a eliminação contra um time que jogou por mais de 70 minutos com um atleta a menos, é só mais um desses ingredientes, desse bolo que pede a demissão do Ramon Dias. O que eu posso assegurar é que não há discussão nesse momento pra demissão, pra dispensa do técnico argentino. Contrato até dezembro de 2025 e ele está garantido pros dois próximos jogos de Sul-Americana. Nas quintas-feiras, nessa e na próxima, jogos contra o Racing valendo vaga pra final da Sul-Americana. E essa decisão é super importante, Lia, porque tem a chance de ganhar título, a chance de estar na Libertadores do ano que vem, de estar na Copa do Brasil. É a última chance de o Corinthians participar da Copa do Brasil. A Sul-Americana passou a ser agora, neste momento... A taba da salvação. A taba da salvação. Além, obviamente, de escapar do rebaixamento. E tem mais 33 milhões de reais como prêmio pro campeão da Sul-Americana. Tudo isso passa a estar em jogo a partir da próxima quinta-feira. O emprego do Ramon Dias depende de evitar o rebaixamento e de se salvar, ou de manter o Corinthians vivo na Sul-Americana. E só pra completar, hoje surgiu a informação... Pra 2025? É, ele pode cair ainda nessa temporada. Em caso de eliminação na Sul-Americana e o Corinthians continuar a tropeçar, pode haver uma mudança. Existe essa pressão de fora pra dentro. A diretoria do Corinthians não admite pensar nisso agora, em meio aos jogos contra o Racing. Seria uma loucura demitir o Ramon Dias agora. É, mas a avaliação interna não é das melhores. E hoje surgiu uma informação que também é importante, de que alguns jogadores do elenco do Corinthians não gostam do trabalho do Ramon. O que é natural. A cara fica no banco e não gosta. Isso, jogadores que não têm sido utilizados, como o Fagner e como o Igor Coronado, têm virado o nariz pro técnico agente. O Igor Coronado entrou e fez o quê? Pois é. O Igor Coronado entende que teve um momento bom e não garantiu uma sequência de jogos. Já o Fagner ficou muito irritado, porque o Mateuzinho foi o titular e quando entrou um outro lateral... O Mateuzinho joga 10 vezes mais que ele. Pois é, mas aí quando houve uma substituição do Mateuzinho, o Giovani, que é atacante, foi improvisado na direita. E aí é a completa falta de moral pro Fagner. Mas o Fagner assistiu o São Paulo e o Corinthians, no jogo que estava 0x0, que ele chegou atrasado, fez o pênalti, foi expulso, determinou o resultado. Então é um bom ponto também. Mas diante desse cenário, ele entrou só pra pressão de fora pra dentro. A avaliação de que ele precisa continuar pros jogos contra o Racing. Em paralelo à Sul-Americana, a necessidade de sair da zona do rebaixamento. Tudo isso está sendo debatido. Não dá pra cravar que o Ramon Dias estará à frente do Corinthians no início da próxima temporada. Vai depender muito de resultados. Vínculo se encerra em dezembro de 25.